Esse aqui é Lenis Nimmini, mais conhecido como Tortuga. Olha a cara da criança. Aí é feio. Meu irmãozinho. Meu irmãozinho. Esse aqui é o homem já tá bombando também. Agora vamos lá pro outro candidato. Ierto. Dois metros de altura. Dois metros. Oitenta quilos. Oitenta quilos. E o cunhaguinho. Pinhadinho do Russi. Galera todinha aqui, peso médio. Lenis Nimmini. Que que você acha aí do seu concorrente, Lenho? Vixe, eu tenho fé, eu tenho fé. Fiquei, o que você acha disso? Que que você acha disso? Ele é muito amostal. Ele vai pegar uma tacona na orelha que vai sair a orelha dele do negar. Tá certo. Foi se comece o fight. O que você acha? Forme. Forme. Dois horas de tensão. Não vacila, vai pro chão. Três, quatro, quatro. Quanto mais repetição. Vai beber muito tempo. Então sempre em transgressão. Era a máquina que não vai. Para ela. Bebe que é bom. Nossa perna. Nossa perna. Eu tô acabando. Cavando. Gente que prefere. Tomar o emproteio. CAA. Albumina. Sozinho nós canta. Da bola. Da bola. Cê não é sorte. Não é fruta. O sol aí com os caras aí. Leis. Só pedi ele. É só pedi. Eu tenho um coleguinho. Força bruta, porra. Força bruta, mestre. Valeu, caralho. Vou ter fé, bosta. Vai. O que eu tomei, eu fico. Valeu, gente. Eita, milhote. Tem de vir chave de pedra, gente. Vixe, eu dou, gente. Chave de pedra, gente. Não, gente. Chave de pedra, gente. Não, 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 gente. Valeu, vai. Vai. Puxa. Puxa. Puxa, porra. Fala aí, Guerto. Cê tem a dazinha. Vale chute, não, porra. Na cara nem morro, não. Só mobilização. Valeu, Guerto. E parou, parou. Vai, 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 vai. Eita, pegou. Pegou. Acabou, acabou. Vai. 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 Vai, tu bota a fonte. Bate. Não, se tiver doendo. Não se tiver doendo. Acabou, amigo. E o que vocês acham desse bufete? É bufete nem respeitado. Foi respeitado. Por poucos minutos. Por poucos minutos. Vocês tão querendo um segundo round aí, pai? Não, porra. Tão querendo? Vem aí, já tá em frente, galera do mal aí. Vai. Rita, que se foda. Quer crescer? Então, pera, porra. Segundo round feito. Olha pra frente. Vai devagar. Soltar. A foda. Olha aqui na beira não, né? Ficou sempre em você. Agora não é hora. É engraçado. Vem aí, pra cima mesmo. Vem aí, pra cular, pô. E aqui, o Mira não fazia isso? O Mira. Tá bom, tá bom, tá bom, parou. Do mesmo jeito que tá aí, pra cular, ó. Mas, tá lá, os caras só querem ficar aqui, né? Mesmo jeito, ó, pode ir, ó. O Mira tava na vantagem. O Mira não fazia isso. E aí, o Mira não fazia isso. Aquele é terceiro round, galera. Aquele é terceiro round também. Vixe, morre. Vem pra cá, vocês. Vixe, apareceu um brazuno no sete no meio. Isso não faz parte do filme. Mas saca, vocês não estão puros. Terceiro round. Terceiro round. Volta, volta, volta. Dois no meio, sim. Pra culapa, vem pra cá. Eita, eu não me tirei. Tá botando só. Eeeeh. Eeeeh. Eu botei, vai, vai. Vamos lá. Um estrangulado. Um estrangulado, galera. Um estrangulado. E aí, eu vou te pô. Eu vou te pô. Valeu. Agora vamos. Vamos mostrar agora. Vamos mostrar agora. Vamos mostrar agora o filme grafista. É a foda gigante. E aí, nosso foda. É, meu cunhado, hein. Apeça aí essa foda aí. É na luta. Então onde é que a peça? Um beijo.